E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo Com Cebola Hoje eu vim trazer pra vocês um kit ventoinha Pichal Gamer Fetter Dual Ringer RGB 3x de 120mm, só que no total eu tenho 6 de 120mm para o meu PC Gamer É uma das ventoinhas mais bonitas que eu já vi no mercado, que eu já vi aqui no Youtube Ela vai ficar linda no nosso PC Gamer Galerinha, antes de começar o vídeo, prosseguir daqui pra frente Deixa aquele like que ajuda bastante o canal, você dá aquela força pra gente Se inscreva no canal, compartilha, patitia pro vovó e pro vovô Que a gente vai trazer mais conteúdo desse tipo aqui pra vocês, galerinha Tudo bem? A ventoinha, galerinha, ela ajuda muito a refrescar o seu PC, o seu PC Gamer O seu PC que você usa diário Galerinha, eu tô trazendo pra vocês esse kit aqui Porque é um dos melhores kits que eu vi e o ruído dele é bem baixo Ele não tem aquele ruído de girar e ficar fazendo barulho pra te atrapalhar nos seus games Conheça o kit ventoinha Pichal Game Feater com tecnologia Low Noise e Hydro B-Arring Iluminação LED, ilumine o seu setup com LED RGB das ventoinhas E ele vem com uma controladora, galerinha, um controle de até 10 vezes ventoinhas em até 10 metros de distância Com controladora, inclusive um kit ventoinha Feater Ele funciona até 10 metros, galerinha Imagina o seu PC, 10 metros dele, você podendo usar esse RGB mudando de cor Para deixar a galera aí muito, muito alegre e feliz aí Com uma dimensão de 120 milímetros, a tecnologia Low Noise Que garante menos ruído, ele é bem baixo mesmo, nem escuta O kit de ventoinha Feater é um kit ideal para a refrigeração E entrega ainda mais estilo para o seu setup É a da marca Pichal Gamer O modelo dele é PG FEARGB A velocidade da ventoinha, galerinha, é de 1200 RPM Para mais ou menos 10% Comprimento do cabo é de 420 milímetros Coles, moldura preta em tubo branco Tipo de enrolamento hidráulico É hidráulico, então deve girar igual a um raio O fluxo dele é de 36 CFM Para mais ou menos 10% Pressão de ar dele é 1.1 milímetro H20, mais ou menos 10% Nível de ruído é de 23.2 DBA E tamanho da ventoinha é 120 por 120 por 25 milímetros É uma das melhores ventoinhas que eu já vi no mercado E eu estive estudando por aí Ela é muito top, galerinha Vamos lá parar de conversa E vamos abrir para vocês, galerinha Ela veio assim, tá? Ela não vem lacrada Eu já abri para vocês um desse saquinho aqui Para a gente mostrar para vocês Deixa eu tirar aqui as ventoinhas para vocês verem Ó, elas vêm, cada caixa vem 3, tá? Aqui vem o manual Manual de como funciona Vou abrir uma só, tá, galera? Porque as duas caixas são as mesmas coisas, tá? Aqui vem a ventoinha Ela vem na cor branca Tudo isso aqui tem RGB Ela tem RGB dos dois lados Deste lado tem RGB E deste lado também tem O cabo dela é bem comprido Dá para você ligar lá atrás do seu PC Pode ser um PC mini ATX Até ATX, um dos maiores PC gamers aí Suporta É uma das mais bonitas que eu já vi Ela vem branca sim, tá, galera? Mas ela fica nesse modelo aqui, tá? Ela fica toda iluminada Top, muito top mesmo As três são iguais, tá? Vem mais os parafusinhos dela Os kitzinhos para você prender no seu CPU, né? Os parafusinhos E vem também aqui Eu já abri para vocês para facilitar, tá? A controladora dela Para você controlar a mais de 10 metros de distância aí Tá bom? E também o que ela vem Ela vem aqui, ó A sua controladora Onde você liga, tá? Aqui ela tem o botãozinho aqui dela Aqui, ó De power, né? Onde está esse fiozinho aqui É o power para ligar na sua fonte Deste outro lado Ela tem para você, se quiser ligar mais ventoinha Fazer uma adaptação aqui E uma outra controladora Para controlar tudo junto Ela tem um total de 8 fans Então nesta ventoinha Eu vou ligar 6 fans Começando Sempre começar Do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E em diante Para funcionar tudo certinho E elas tem os LEDs aqui Nesta lateral Onde a gente vai trazer uma novidade Para vocês aqui no canal Que a gente vai colocar no nosso CPU lá No nosso gabinete Como vocês digam A caixa, né? Cada um em um lugar Diz um nome Mas é muito top mesmo, galera Vai ficar bem brilhante mesmo E ela vem aqui Um crackzinho, né? Também para você colar Ou você cola ela lá atrás Ou você coloca no controle aqui E coloca o controle no PC lá Para não perder, né? Muito top mesmo, galera Essa é das melhores ventoinhas Que eu vi aí no mercado Eu comprei no total 6 Aqui estão 3 E aqui nessa outra caixa fechada Também tem mais 3 Então vai ficar Uma atrás do PC Duas em cima do PC E mais 3 na frente do PC No gabinete Vai ficar muito top mesmo Tá, galerinha? Então, galerinha Vou ligar para vocês As minhas fãs da Pichal Como eu mostrei para vocês aí no vídeo Só lembrando Ela vem assim na caixa, tá? Cada kit de caixa Vem com 3 Vem completinho Vem com controle Com o rugbyzinho também Para ligar, tá? Vem com todos os parafusos O kitzinho vem completo Vou tirar só para mostrar para vocês Tá bom? Cada kit de caixa Vem com 3 Tá bom? Tem mais 3 aqui Todas essas fãs aqui Elas vão no PC Gamer Aí a gente liga tudo no rugby Aqui do número 1, 2, 3, 4 Tem que ser em sequência Tá, galera? Se vocês ligarem Fora da sequência Não vai funcionar Tá bom? Aí vou estar abaixando a luz Aqui do estúdio Para vocês verem Como que elas ficam Se vocês estiverem gostando do vídeo, galerinha Deixa aquele like aí Vamos ligar agora Para a gente ver como que fica Foi a melhor custo-benefício Que eu achei Aqui no canal Uma das melhores Top mesmo Que eu achei Foi a da Pichal Olha que top, galera Todas funcionando Bem top de linha mesmo Ela primeiro liga Só as ventoinhas Tá? Depois que elas Todas funcionando E a gente coloca As cores que a gente quer Tá bom? Vamos colocar Ligá-las Uau! Que top, hein, galera? Olha só Vou abaixar a luz Aqui do canal Para mostrar para vocês Tá? Olha que top, galera Olha minha mão aqui Que azul bem nítido Vamos botar Na cor verde Olha só que bacana Vou trazer mais para perto Para vocês verem aqui Vou pegar uma que está mais perto Olha só Para vocês verem Na cor vermelha Galerinha Essas fãs Ela é De um lado Ela acende Aí você vira Do outro lado também Um lado ela puxa E o outro lado Ela joga o ar quente De dentro do PC São vários modos Galerinha Que tem aqui Tá bom? Olha só Vai trocando de cores Que aumenta A velocidade nela E a gente controla ela Tudo com O controle Que vem junto Tá? Mas dá também Para controlar Via software também Tá bom, galera? Aqui ela girando Essa eu gosto Essa é RGB Bem top de linha mesmo Bem bacana Quem aí gostou Deixa aquele like Ela aumenta a velocidade Também, galerinha Bem bacana Bem bacana mesmo, galera São várias cores Que ela tem Ó, vermelho Azul E entre mais outras cores Beleza? Galerinha Vou ficando por aqui Então, galerinha Gostaram do vídeo? Clique no gostei Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque vocês estão no canal Tudo com cebola Tchau, tchau, galerinha E aí Tchau, tchau, tchau